Vamos agora falar sobre energia elétrica, porque a Equatorial Piauí lançou uma nova edição da Energia em Dia. O que é isso? É um projeto que sorteia prêmios mensais aos clientes da distribuidora que se mantiverem em dia com as suas contas de energia. Você vai saber como participar agora. A promoção Energia em Dia foi lançada com o intuito de valorizar os clientes adimplentes e incentivar a quitação de débitos com a Equatorial Piauí. Ao todo, serão realizados 15 sorteios ao longo do ano. Mais informações com a consultora de relacionamento com o cliente da Equatorial Piauí, Marina Carneiro. Para que o cliente possa participar, ele tem que estar em dia com a Equatorial e ele tem que se cadastrar no site. Energiaendia.equatorialenergia.com.br Faz o cadastro e ele vai receber o número da sorte. Assim que ele concluir o cadastro, recebe um número da sorte. E ele tem chances de ter outros números da sorte. Inclusive, quem fizer pagamento pelo PIX, ele vai ter mais opções de três prêmios extras apenas para os que fazem pagamentos através do PIX. Vão ser prêmios bônus de R$ 150 até R$ 2.000. Prêmios mensais, prêmios instantâneos. Na hora que o cliente for fazendo o cadastro, ele tem uma marcação lá para você ver sua sorte e ver se ganha bônus também de cashback. E o grande prêmio final de R$ 25.000. Não precisa mensalmente ele fazer o cadastro. Basta estar adiplente com a Equatorial durante a promoção. São clientes residenciais que podem participar e a Equatorial queria chamar toda a população. Ela retomou essa promoção que tanto era pedida pelos clientes que são adiplente com a distribuidora. E nós estamos aqui. Voltamos com a promoção e desejamos boa sorte a todos. Clientes da Equatorial Piauí podem se cadastrar no site energiaendia.equatorialenergia.com.br A promoção é válida até o dia 2 de junho de 2025. Emanuel Pereira para a TV Antena 10.